Presidente Dilma, nós não queremos que no futuro, ao estudarem a história do país, vejam que tivemos a oportunidade de deixar um lugar mais saudável, justo e responsável, e nada fizemos. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer. Ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. É um equívoco. É um caminho sem volta. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende, mas depois a gente se arrepende. Nesse momento, em todo o mundo, milhares de pessoas estão indo para as ruas protestar e mudar o seu destino. Entre nessa corrente. Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil. É um equilíbrio. O que nós estamos lidando? Quando a gente colocar um bilhão, dois bilhões, três bilhões, vinte bilhões, aqui, para falar para eles, que não conseguem o que eles fazem com o nosso dinheiro, Com a nossa saúde Com a nossa educação Amanhã vai ser maior! 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 É só passar esse link para mais 10 amigos. Você passa para eles. Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos. Hoje em dia com o Facebook, todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos. Ah, e trending topic, que tal? Assim criamos uma onda. Uma onda de conscientização. Ainda há tempo. Passa essa mensagem adiante. Um novo Brasil pra gente Decente, maduro Caminhando diferente Pra frente, seguro Acorda o país inteiro Avisa o povo nas ruas Levanta Brasil, guerreiro Vem junto que a pátria é sua A força que o Brasil precisa Chamou Aé, 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 aécio Eu vou A força que o Brasil precisa Chamou Aé, 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 aécio Eu vou Aécio, presidente Aécio 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 Aécio